Música Este é o local onde se construiu a central térmica da Tapada do Oteiro. Situada na margem do rio Douro, a pouca distância das minas de carvão de São Pedro da Coba e do Pejão, seus abastecedores, fica perto da bela e laboriosa cidade do Porto, grande centro consumidor de energia. Além disso, com um farto abastecimento de água no rio que lhe corre aos pés, a central térmica da Tapada do Oteiro encontrou bem justificada nesta triplice comodidade a razão da sua preferência pelo local que escolheu para as suas instalações. Os primeiros edifícios a serem construídos foram, como sempre, os destinados a abrigar e a cuidar dos homens e dos materiais. E assim começaram a erguer-se os armazéns, as oficinas e os serviços sociais, estes compreendendo uma cantina, um posto médico e balneário. Ao mesmo tempo, iam nascendo alicerces, paredes, cofragens e coberturas de outros blocos, que já permitiam adivinhar um edifício de comando e escritórios numa estrutura porticada em betão armado, um edifício para as máquinas, cujos pilares e vigas, estendendo-se até 25 metros de altura, constituem uma estrutura porticada em betão armado e betão pré-esforçado, com paredes duplas de tijolo. Um depósito de água. Um edifício para abrigo da caldeira com uma estrutura totalmente metálica, ocupando uma área em planta de 1.900 metros quadrados e contando 44 metros de altura, ao lado do qual se ergue uma chaminé com 70 metros de altura e uma estação de bombagem onde vieram a instalar-se os sistemas de filtragem e bombas de água de refrigeração. Em suma, um mundo de ferro e cimento que ordenadamente se vai erguendo para dar abrigo a todo o complexo maquinismo. A construção da Nova Central, um dos empreendimentos incluídos no primeiro plano de fomento, mereceu sempre o apoio e o interesse dos mais altos magistrados da nação, à medida que se aproximava o fim das obras de construção civil, iniciava-se o transporte do material eletromecânico a instalar. Agora, os reservatórios de água de alimentação da caldeira. Agora, o condensador da turbina, grande peça de fábrico nacional. Agora, um transformador de potência que exigiu também o transporte num caminhão gigante, o que constitui sempre um grande acontecimento em qualquer estrada. A CIDADE NO BRASIL Entretanto, iniciava-se também a montagem do equipamento de manuseamento e transporte de combustíveis e a preparação dos respectivos parques de armazenamento. A CIDADE NO BRASIL E à medida que os milhares de toneladas de material iam chegando segundo planos pré-estabelecidos, logo se iniciava a sua montagem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aqui começa a esboçar-se a forma final do turbo-alternador com os seus serviços auxiliares. E aqui veem-se as instalações de moagem de carvão e a fornalha da caldeira. A CIDADE NO BRASIL Terminada a montagem das instalações de transporte e manuseamento de carvões, dois teleféricos com uma capacidade de transporte de 3 mil toneladas por dia que ligam a central às minas abastecedoras, iniciam o transporte do carvão. À sua chegada, é o carvão recebido por transportadores de tela sem fim que o leva diretamente aos silos da caldeira ou ao parque onde é empilhado mecanicamente. Deste, com uma reserva de 500 mil toneladas e com a mesma instalação, pode alimentar-se a caldeira em caso de necessidade. Dadas as dificuldades de navegação no rio Douro, a montante da tapada de outeiros nos períodos de estiagem, o carvão das minas do Pejão é agora transportado até aqui pelo teleférico da ETP e carregado numa versão que muitos desconheciam certamente dos barcos rabelos a que chamam Rabões. É nesses Rabões que o carvão segue até à cidade do Porto ou para a bordo dos navios surtos na Barra do Douro. A CIDADE NO BRASIL A central térmica da tapada de outeiro foi inaugurada no dia 23 de junho de 1959 por sua excelência e o presidente da república visitou então todas as dependências desta unidade. Começando por admirar o moderno turbo gerador com uma potência de 50 mil kilowatts que garante uma produção diária de 1 milhão e 200 mil kilowatts hora. Nas salas de comando da central estão montados todos os dispositivos que permitem regular e vigiar o funcionamento das várias instalações. A caldeira gera o vapor à pressão de 80 kg por centímetro quadrado e à temperatura de 520 graus centígrados. No parque, a massa negra de Antracite, como disse o Sr. Ministro da Economia, acumula de facto, quando em pleno, 400 milhões de kilowatts hora, isto é, um pouco menos do que o conjunto das três albufeiras do Zezer e tanto como o conjunto das quatro albufeiras do Cávado no seu estado atual. Com esta central, reforça-se em cerca de 50% a potência térmica do país, até agora constituída em parte por material desatualizado e consumindo carvão estrangeiro. Assim, o sistema de energia elétrica fica dotado com equipamento que permitirá, sem interrupções ou descontinuidades, atender às exigências de um consumo sempre crescente de energia que conjuga o aproveitamento dos recursos nacionais, uma vez que coordena a produção de energia com o aproveitamento económico dos carvões portugueses do mais exterior, permitindo às minas melhores condições de vida. Por tudo isto, se pode afirmar que a inauguração da tapada do Oteiro representa, de facto, uma grande realização de interesse nacional. Oteiro 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 Oteiro